Guarda vê se muito falta Para o dia alvorecer Vai a noite ainda alta Ou já vem o amanhecer Viajou, ou sim desperta Ao romper do arredor Fica em pé e põe-te alerta E a luz que surge o sol Guarda vê a luz nascente Anunciando jubileu Alça a voz alegremente Faz vibrar o próprio céu Logo os justos falecidos Imortais ressurgirão Ao soar aos seus ouvidos O clare da redenção Guarda vê a terra linda Vê o rei em glória e fim da Vê o mar Vê o mar Como um cristal Vê o mar Ouve as árvores de harmonia Ouve as hostes a cantar Peregrino que alegria Faz em breve para mim Peregrino que alegria Vais em breve para o lar Música